Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo que eu venho trazendo pra vocês hoje é um papo calcinha sincerão, tá bom? Sem filtro. Vamos falar a realidade nua e crua como ela é. Tem alguns tabus, né, sobre o papo calcinha que a gente precisa quebrar. Porque vida sexual, gente, é algo muito natural, né? Algo realmente que foi Deus que fez porque é maravilhoso, mas diante da palavra, né, ele é maravilhoso no casamento, né, na sua vida com seu marido. E se você não acredita, né, na palavra de Deus ou se você não segue, não tem problema, gente. Aqui a gente vai tratar assim, de uma forma sincera. Vamos lá. E aí eu separei, gente, algumas perguntinhas bem aqui, ó. Tem a minha colinha aqui, como sempre, né? E aí as perguntas, eu vou começar com a primeira logo, né? Sem enrolação? Ah, rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Ativa, tá, gente, os sininhos pra receber notificações de novos vídeos. E se por um acaso você não tá entendendo o porquê que eu tô aparecendo toda produzida aqui, vê o vídeo, gente, que já saiu no ar de maquiagem. Eu ensinei pra vocês como que faz essa make maravilhosa. Vamos lá, a primeira pergunta. Vai fazer sexo todo dia? E aí, gente, o que vocês acham? Fazer sexo todo dia? É o que muitos homens, maridos, desejam, mas não é realidade, gente. Não tem como fazer sexo todo dia. Na verdade, tem pessoas que elas sofrem de alguma doença. Mentira, eu tô brincando. Tem pessoas que sim, gostam muito, assim, muito além do normal. Claro que se você gostar pouco demais, tem algum problema aí com seus hormônios, com seu libido. Ou até mesmo em relação à atração que você tem com seu parceiro. Mas, assim, também, o tempo todo tem gente que faz sexo três vezes no dia, gente. Como é que essa pessoa vive? Hum, sapatinha. São pranzas, são sexos. Mas, assim, é o que os homens, ainda mais quando ele tá esperando pra casar, tem um homem que acha que é... Depois de a gente casar, é o que tinha que fazer sexo da hora, hein? Tipo... Não é assim, tá? Tem os afazeres, tem as dificuldades, tem o cansaço, porque é real. E, gente, é muito difícil isso acontecer. E também tem o período do casal, né? Tem casal que tá passando por um período muito maravilhoso, que tá com a vida sexual super ativa. Mas tem casal que também não tá tão legal assim. E também é... não é normal. Mas você não pode... É a princesa aqui. Você não pode deixar estagnado a sua vida sexual, né? Tipo, seu marido tem mais de um mês, uma semana sem fazer sexo. Aí, sim, você tem que procurar fazer uma coisa, tá, mulher? Faz uma coisa diferente, nova. Os maridões aí também, ó. Começa a conquistar a mulherada logo no bom dia, tá bom? Lembre dela durante o seu dia. Faz uma ligação, perguntando como é que tá, né? Traz, sei lá, uma balinha que seja. Já alegra o nosso dia, já mostra que você se importou e que você lembra da sua esposa aonde quer que você esteja. Isso aí, ó. Olha, faz isso, marido. Que você vai ver. Que você chega a um amor, né, minha irmã? Ela vai... amor, né? Aí, vamos lá. A segunda é... O que você acha de sobre-sexo anal? Gente, é a minha opinião. Minha etienne. Eu não acho legal. Imagino eu que deve doer pra caraca. Até porque o negócio ali foi feito pra sair, não pra entrar, né? Mas é algo realmente, assim, que a Bíblia, né, ela... É pecado, gente. É pecado. E você tem tantas outras coisas que você pode fazer no sexo com seu marido que... Pra quê, sabe? É algo que, pra mim, não faz diferença nenhuma. Até porque... Pra quê que você vai se importar tanto com o sexo anal? Se... Claro que, gente, tem mulheres que amam, só conseguem chegar no seu auge se fizer. Mas aí eu acho que vai de cada um. A minha opinião, eu acho... Não acho legal. Eu não acho certo. Eu acho que, pra mim, é um pecado, porque a Bíblia condena. Vamos lá. Terceira. Sexo no início do casamento. Como foi? Gente, no início, é meio complicado. Porque quando você começa a iniciar sua vida sexual com seu marido, tem mulheres que sentem muita dor, né? Claro, tem a perda da virgindade, aí sentem muita dor. Tem mulheres que já não sentem tanta dor. Isso vai do seu corpo, de como que é você, né? E aí, você pensa que também vai fazer toda hora, todo dia. No início, pode até ser que sim. Pode até ser que seja, né? Mas... E com o tempo, gente, isso vai parando. Vamos lá. Usa lingerie ou fantasia sexo? Hum... Gente, eu super indico. Se eu indico, eu já testei, né? Eu acho muito legal se você quer trazer algo diferente pro seu casamento. Porque ainda mais dependendo de um tempo que você tá casada, entra na rotina, entra na rotina, gente, real é, acontece. E aí, até se você estiver namorando, você tem a sua vida sexual com seu namorado, se você tem muitos anos com ele, isso acaba entrando na rotina. E, gente, ficar de um mesmo jeito muito tempo não é legal. Então, uma dica que eu recebi e que eu dou é sempre você tá trazendo algo diferente. E que o diferente não vire algo cotidiano, não vire o normal. Porque esse algo diferente você faça, às vezes, só mesmo pra dar aquela apimentada. A mulherada, você tá pro seu marido. Se ele gosta, coloca, sim, uma lingerie, coloca uma fantasia. E se você quer que ele coloque, bota, pede pra ele colocar também. E aí, vai apimentar um pouquinho a relação. Eu acho também interessante e legal você usar alguns, é, alguns gels. É, algumas coisas assim. Tem uns que esquenta, uns que esfria. Tem mulheres que tem problema de lubrificação. Também usar, é, um lubrificante também é muito interessante. E tem outras coisas que pode, né? Alguns brinquedinhos que pode também estimular isso daí. Tem também no, na parte sexual, né? A massagem tântrica, não sei se é assim que pronuncia. Mas é uma massagem que você pode estar fazendo do seu marido ou ele em você. Tem a questão, tem umas velas, né? Que você pinga. Gente, eu nunca usei, mas eu não adoro, entendeu? Isso aqui, quente, caindo em você. Mas hoje, gente, tem que cuspir. Mas, assim, tem muita coisa diferente que você e seu marido podem fazer. Posições diferentes. Inova, gente. Seja criativa. Mulher tem que ser criativa. Seja criativa, hein? Vamos lá. Próxima. O importante que eu preciso falar com vocês é que é a importância de se conhecer e falar a verdade. Você tem que se conhecer. Se você casou, tá? Você casou, você tá com seu marido. Como é que você vai falar pra ele o que você gosta? Muitas coisas na vida sexual, né? Do homem e da mulher. Dá errado porque ela fica com vergonha de falar o que ela gosta. Ela fica com vergonha. Mas ela porque o homem é descarado mesmo, né? Ele é ensinado desde a escola, lá com os amiguinhos, a se conhecer. Já a mulher, não. A mulher, ela sofre aquilo assim. Não, não pode tocar, não pode você se conhecer. Mas depois que você tá casada, é se toca, se conhece, procura saber o que você gosta, onde que o seu marido toca, o que você prefere. E você fala pra ele, faz assim, prefiro assim, seja sincera. Porque aí a qualidade do sexo pra vocês vai ser muito, muito melhor. Entendeu? Fora que não fica um sexo só prazeroso pro homem, mas fica prazeroso pro casal. É o casal. Gente, o relacionamento, a vida sexual num casamento é algo muito importante. É algo que faz a ligação do homem e da mulher, entendeu? É um laço assim, que naquele momento é realmente de Deus. É perante o casal. É pecado fazer antes do casamento. Mas se você não fizer depois, é pecado do mesmo jeito. Você tem que fazer. Porque geralmente é assim, quando é errado, a gente quer fazer. Mas quando é certo, quando é pra você fazer, ai, depois eu faço. É sempre assim, né? Mas tudo bem. Então é essa a importância de você se conhecer e você falar pro parceiro o que você gosta. Amor ou sexo? Gente, eu não sei o que vocês preferem, mas eu acho que os dois... Por que que eu botei amor ou sexo? Amor ou sexo? Por quê? Amor é aquele negócio mais romântico e tal. Ai, já o sexo já é mais aqueles 50 pães de cinza. Já é mais aqueles... Algumas referências aí. Tem um filme que lançou, então, um tempão, que é o 365 Dias... Um sapatinho. Né? E aí, assim, você depende da personalidade da pessoa e depende de como que é a sua relação com o seu parceiro. Você vai decidir aí... Às vezes é bom mesclar os dois? Sim, é bom mesclar os dois. Então você se encontra aí nesse mundo entre um e outro. Né? Já se sentiu insegura, gente? Que mulher nunca se sentiu insegura com o seu corpo, com as suas estrias, com a sua celulite, com seus quilinhos a mais ou com seus quilinhos a menos? A gente sempre vai se sentir insegura com alguma coisa. A gente nunca tá satisfeita num total de que... Assim, do nosso corpo, do que a gente realmente é. Mas, olha, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar. Claro que se você puder mudar alguma coisa, mude por você mesmo, sabe? E o seu parceiro, se ele te ama e ele ama você do jeito que você é... Cara, a sua autoestima, a sua insegurança... Sua insegurança desaparece praticamente. E a sua autoestima só cresce. Porque ele tem que falar toda vez pra você o quanto ele te ama do jeito que você é. E o quanto ele te adora. E você vai entendendo que, poxa, seu meu parceiro não tá incomodado porque eu tô. Claro, né, gente? Tem casos e casos. Tem momentos e momentos. Mas tem coisas que é até bobeira da nossa cabeça. E a gente fica até com vergonha de incomodar o outro. Ou de não satisfazer o outro do outro. Achar alguma coisa referente a você, né? No seu corpo. E não é bem assim. Né? Qual o método que você usa para não engravidar? Gente, eu tomo o anticoncepcional, né? Pírola. O microvlar. Né? Eu tomo o microvlar. Passei pelo ginecologista há pouco tempo. Né? E aí, olha gente, é muito importante. É um ponto aqui muito importante. Você tem que se cuidar. Procurar um ginecologista pra ver se tá tudo bem com a sua saúde. Né? Fazer um preventivo. E aí eu passei. Ela falou que eu poderia estar continuando tomando ele. Me fez assim. Não me deu efeito colateral nenhum. E tá me fazendo bem, né, gente? Até agora eu não engravidei, então. Tem cinco ninhas aí de casada que a gente fez dia 16 de julho. Vamos lá. Já foi num motel? Gente, é algo bem polêmico a questão do motel, né? Tem muita gente que diz que, ai, o motel é um lugar que as pessoas vão realmente pra transar. Se você é casada com seu marido, você tá indo pro motel, você tá indo pra quê? Né? Pular amarelinha que não é. Você tá indo pra fazer as coisas mesmo. E aí eu acho que depende do que a pessoa é. Porque se você for num hotel, eita, se você for num hotel, você, as pessoas também às vezes vão pra lá pra transar. E aí? Você tá de... Ah, mas tá deitando na cama de quem se fornicou, de quem transou, de quem não sei o quê. Tá, e num hotel ninguém deita na cama. Só casado, família, ninguém faz... Gente, vai gays, lésbicas, vai todo mundo, qualquer tipo de pessoa, deitar naquela cama. Faz o que você nem imagina na cama do hotel e você tá deitado lá. Então, por que essa palhaçada com o motel? Claro, gente, se você não gosta, não gosto, é uma coisa, é uma opção sua. Agora, você querer enfiar isso na cabeça do outro, eu acho que não tem problema nenhum. Primeiro, eu estou indo com o meu marido. Segundo, ah, porque Deus não está lá. Deus está em todos os lugares. Tá? Terceiro ponto, aonde eu vou, a presença de Deus, ela é comigo. E aonde entra a luz, as trevas saem. Aonde eu colocar os meus pés, santificado será. Então, se eu estou ali com o meu marido, não estou fazendo nada de errado, porque... Que problema? As pessoas têm mais tempo de julgar demais. Mas vamos lá. Como eu falei, opinião de cada um, né? Vamos lá. É quanto tempo... Com o tempo melhora. Com o tempo melhora. Gente, obviamente, com o tempo melhora. Porque aí você vai conhecendo o seu parceiro, vai falando o que você gosta, e ele fala também o que ele gosta, vai fazendo umas coisas diferentes. E aí, com o tempo, só tem a melhorar. É um fato, gente, não tem o que mudar. Não, é um fato, sim. É o que a gente espera, né? Que com o tempo melhore. Tem casos aí que piora, fica uma merda, tem. Mas aí, se você sempre está fazendo algo para melhorar, para mudar isso, eu acho que só tem a melhorar. Então, gente, esse é o vídeo de hoje que eu trouxe aqui para vocês, o Papo Calcinha. Se você chegou até aqui no vídeo e você não se inscreveu, meus amores, se inscrevam aqui no canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você acha sobre esses assuntos, né? Se você quer mais vídeo de Papo Calcinha, deixe a sua pergunta, sugestão de vídeo, deixe o seu like. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E um beijo, gente. Compartilhe esse vídeo com a amiga para vocês conversarem sobre o seu assunto. Tchau! Tchau!